Os dados dos indicadores de atividade do setor dos serviços não mercantis divulgados pelo INE dão conta que a taxa de variação anual registrada pelo índice de volume de negócios em 2018 foi de 5,3%, um valor superior em 1,1 pontos percentuais comparado com o registrado em 2017. Para além do volume de negócios, os indicadores avaliam também os índices de emprego e as remunerações nos serviços. O índice de remunerações brutas fixou-se em 3,5%, um valor que é inferior em 0,5 pontos percentuais face ao registrado no ano anterior. O comércio por grosso, a reparação de veículos automóveis e motociclos, o alojamento e a restauração são as seções que apresentaram contributos mais relevantes.